E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis que quatro carros saiam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me, estes são os quatro espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saiam, e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse, id, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me, e falou-me, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do senhor veio a mim, dizendo, Toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaias, os quais vieram de Babilônia. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo, assim diz o senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do senhor. Ele mesmo edificará o templo do senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6 E assim diz o senhor dos exércitos, eis aqui 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 o senhor dos exércitos, e Tchau.